Fala galera pessoal curte o canal dicas de pescas hoje vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para resinar passadores ou então mesmo prendedor de anzol. Dúvida do amigo Zé Claudio PS que comentou em outro vídeo que eu não mostrei como é que faz para resinar. O processo de resinagem Zé Claudio parte das colas de epóxi. Essas aqui são araldites minhas. Eu vou colocar aqui nessa vou fazer misturada aqui com essa pá e vou passar aqui. Só que antes de eu passar aqui nesse que eu coloquei esse modelo novo que eu fiz aqui de prendedor de anzol eu vou como a linha não tinha da cor eu quero dar um up nela. Então vou pegar uma caneta marca texto se você quiser pode passar um esmalte de unha. Lembrando que se você não tiver resina na hora para fazer esse tipo de trabalho você pode usar aí sim aqueles vitrais, esmalte de unha aqueles transparente, cola super bonder que também dá um resultado legal. O negócio é amarrar mesmo com vontade e o certo logicamente é a resina né. Claro eu vou deixar essa linha aqui azul para dar uma diferenciada aqui no meu trabalho porque eu não tinha eu queria uma linha preta mas eu não eu não tenho mais acabou. E para fazer esse vídeo aqui para o nosso companheiro aí que pediu aí para completar aquele vídeo a gente faz de tudo para agradar o pessoal aí tá. O canal está aqui para isso mostrar o que a gente sabe fazer mesmo o pessoal aprender e fazer aí né. E se vocês quiserem gente vocês podem também mandar aí as suas dicas aí pô a gente coloca aí no canal as suas ideias fala de quem é promove de quem é aí para mostrar que o pessoal tem aprendido e tem mostrado aí é que tá aprendendo aí com o canal e tá desenvolvendo aí né o seu conhecimento aí eu pintei aqui de azul tá um azul mais escuro e agora vou para misturada vou tirar isso daqui para não atrapalhar tá vou colocar aqui araldite colocar um tanto mais ou menos já tá acabando já meu araldite comprar acho que esse aqui vai dar é às vezes a cola não pega de é a cola não né a resina não vai ficar porque ela puxa né a linha acaba puxando um pouco de primeira então às vezes você precisa fazer mais de mão mas se não der já dá para entender mais ou menos aqui né no caso que eu tô fazendo aqui vamos lá espremer bem aqui tá no finalzinho tá nas últimas são partes iguais pronto isso aqui vai dar e sobrar vamos lá olha aqui normal né mistura se bem vai ficar ó bem misturadinho tem que ser perfeito beleza pô caramba não cai não aqui simplesmente ó ó passo a resina no entoldo tá 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 fora aqui eu não tô mostrando gente ó mancada passo a resina aí venho trabalhando ela aqui ó pra ela ficar uniforme penetrar bem na linha aí aqui seria o certo aqueles motores né que ficam girando e tal mas como eu não tenho aqui vai ter que ser na mão como eu mostrei no caso da cola tá completo bem ó tá vendo tá vendo aí Zé Cláudio já completei bem fiz até demais mas como a cola já era para acabar mesmo tá aí ó agora eu vou eu vou dando um tempinho para que ela vá se encaixando e fico tomando um formato aí eu vou virando ó vou virando ela vai tomando um formato né essa aqui vai ser de uma vez só ó lá aí ela vai virando dou uma acertadinha quiser eu dou uma puxada a mais aqui ó posso colocar aqui para trás do 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 prendedor para ficar mais firme ainda completo do outro lado ó tá vendo tá vendo completando só assim pega um pouquinho mais obviamente que os profissionais com aqueles motores e tal eles fazem um trabalho muito mais bem acabado que o meu claro né é mas o meu aqui no caso para mim tá de bom tamanho entendeu tá bem feito tá bem firme não vai escapar uma coisa tá bem legalzinho deixa eu apoiar na mesa aqui ó acho que vai ficar mais fácil do passar pá maravilha pronto desenhei aqui e é isso aí vou rodando Zé Claudio tá resinado tá vendo ó e eu tenho que ficar fazendo esse movimento aqui porque eu não tenho motor tá vendo então eu não quero que ela fique barrigada tem que deixar ela ó tá vendo tá criando uma barriguinha aqui embaixo tá vendo aí o que eu preciso fazer se ela não descer eu tenho que dar um jeito de ela rodar aqui ó ó aí eu tenho que tirar esse excesso vou tirando vou levando pro lado ó aí depois ele vai sozinho tá vendo já tirei a barriga e é isso aí meu amigo espero que tenha resolvido aí a sua dúvida né tenha respondido a sua dúvida tá resinando ó agora eu espero secar ó deixa um pouquinho pra você dar uma olhadinha aqui ó afastar um pouquinho tá vendo ó resinado com araldite tá a resina que eu estou usando aqui é araldite e eu vou ter que aguardar aqui porque essa daqui é de 8 horas mas eu tenho que rodar aqui pelo menos uns 15 minutos pra ela não perder a forma depois disso ela pode ir normal e aos poucos eu só vou virando de hora em hora pra não dar problema ok então espero que tenha gostado aí da da dica meu querido amigo Zé Claudio PS tenha respondido solucionado aí a sua dúvida ou completado aquele vídeo que parece que for faltando mostrar a resinagem só mostrei depois de pronto tá aí um abraço pessoal não se esqueça de se inscrever no canal curtir nossa página no facebook dá um like aí pra ajudar outros pescadores aí a levar esse conhecimento a outros pescadores ok e é isso aí galera um abraço tchau 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 tchau